No seu olhar, um brilho incomparável Da sua boca, um doce insaciável Razão da existência Por emoção, a inocência Em devaneio, me perca agora Pois ao teu lado, não existe hora Deleita ao tempo, que nunca para Rasga o meu peito, e entra e sara Olho a situação, fixação Do meu lugar, caminho de sensação Por ilusão, nada a declarar Em devaneio, me perca agora Pois ao teu lado, não existe hora Deleita ao tempo, que nunca para Rasga o meu peito, e entra e sara Oh, oh, oh Entra e sara Oh, 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 oh Olho a situação, fixação Do meu lugar, caminho de sensação Pura ilusão Nada a declarar Nada a declarar Nada a declarar Nada a declarar Pura ilusão Pura ilusão Obrigado.